E aí galera, tô na área, meu nome é Dri, pode me chamar de Lipe, na verdade meu nome é Adriano, mas pode me chamar de Dri ou Lipe É isso aí cara, então tô aqui pra fazer vídeo das imitações e tal, então eu vou fazer aqui, beleza? Eu vou começar pelo carro-chefe então, que é o repórter Paulo Henrique Amorim do Domingo Espetacular E eu vou falar aqui como se ele estivesse falando uma matéria, beleza? Então vamos lá Olá, tudo bem? O Domingo Espetacular de hoje começa com uma entrevista a respeito do pai e a madrasta da menina Isabela de Oliveira Nardone Que foram presos na Grande São Paulo Boa noite Janine, boa noite Tina, está no ar mais um Domingo Espetacular O Domingo Espetacular termina aqui, uma boa noite, boa sorte Beleza, agora eu vou imitar, vou fazer uma imitação aqui de uma entrevista da Gabi Com o falecido já deputado e estilista Clodovil Hernandes Então nós vamos fazer uma conversa deles aqui E vamos lá, vamos ver o que vai dar Boa noite Hoje de frente com o Gabi nós temos ele Aliás, que era o deputado mais polêmico do estado de São Paulo e já falecido Clodovil Clodovil, você morreu muito cedo, não? Ah meu amor, sinceramente, eu acho que eu morri muito cedo, tá? E quando eu cheguei no céu eu não gostei nada porque estava tudo branco, tudo azul, meu amor Eu pintei tudo de cor de rosa, Jesus ficou logo comigo, meu bem Agora a gente vai, a gente não, agora eu vou imitar aqui um personagem da Praça é Nossa, o Paulinho Gogó Beleza? É mais ou menos assim Carlos Alberto, a nega Juju, Carlos Alberto Tem uma bunda gigante, Carlos Alberto Quando ela tá nos ônibus Ela precisa de dois bancos, Carlos Alberto Pra caber a buzanfona da nega Juju, Carlos Alberto Bom, agora eu vou imitar um personagem do show do Tom, que era a Jarilene, então eu vou imitar ela Tá até com a luvinha dela aqui Com licença, muito obrigada Eu podia estar matando, roubando, me prostituindo, abrindo as pernas fácil, meu amor Mas eu estou aqui, hum, trabalhando Hum, ele se acha Com licença, muito obrigada Vem pra cá você, você da plateia, você como que é seu nome? Meu nome é Mari Mari, ela foi escuro, cara, pera Mari Aí voltou a luz, voltou a luz, eu esqueci Bah, eu esqueci de pagar a luz Vamos lá, Mari, você vem da caravana de onde? Eu vim da caravana militar Você vem da caravana militar E, Mari, você, você Mas que ônibus lindos você tem, Mari Bah, bah Se eu soubesse o que você usa, eu usaria também Bah, ah, ah Eu vou fazer dois desenhos bem rapidinho aqui Que tá acabando o meu tempo do vídeo E eu posto outro vídeo Fazendo algumas outras imitações Vamos lá Scooby-Doo Ah, salsecha Fantasma Scooby-Doo Bob Esponja Bah, Patrick Vamos comer um hambúrguer do Siri Cascudo Bah, seu Siri Gashon Desce uma rodada de hambúrguer pra gente Bah, vai Goey Miau Obrigado pela audiência Obrigado pela participação, Mari Cadê a Mari? Obrigado pela participação, Beni Sempre Agora são 5 horas e 10 minutos E a gente tá aqui gravando o vídeo Muito obrigado pra todo mundo que assistiu E curte, compartilha E vamos que vamos, galera Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.